Estas mulheres vêm do distrito urbano do Kikuchi, no município de Viana. Elas contam que enquanto vendiam na tarde desta segunda-feira, foram surpreendidas por policiais que não somente destruíram seus negócios, como também as agrediram. Estava a vender na via expressa, no caminho do Kikuchi, tive a vender manga. Os agentes da polícia lá apareceram, nós demos conta por distância, escondemos nossos negócios, mas mesmo assim eles apareceram por regurância e pegaram nosso negócio, o levaram, nos seguiram, despejaram no chão por ir mais tentar acudir, receberam o telefone, nos bateram, se puxaram. Ele pega na mão da senhora, o telefone cai. Assim que a senhora baixa, ele pega na mão da senhora, tentou se enfrentar. Eu vim lá, eu disse, chefe, tinha as penas das senhoras, eu já vendo com pouco dinheiro, você já pode estragar o negócio. E toda a faixa, toda a força na senhora, por quê? Segundo estes cidadãs, os agentes efetuaram alguns disparos, como se pode ouvir nestas imagens captadas por telemóvel. Após os disparos, os policiais receberam ainda uma pasta que continha 22 mil quanzas. Ele pega, ele puxa na pasta, eu puxo, ele puxa, eu puxo. E tinha um polícia ao lado da pendura, ele chegou, agalhou os colegas e disse, não faça isso na senhora, porque você vai nos arranjar problema. O motorista, quando viu que o chefe que estava ao lado, estava acudindo a senhora, ele pega, se exalta com o colega dele, já que você não estava conseguindo agir a senhora, então eu vou agir da minha maneira. Ele sai por trás, ela recebe a pistola lá no outro, dá quatro tiros no ar. Para não começar a fugir, eu disse, também não vamos fugir, mas o que eu quero sou, dê-me sua pasta. Ele pega, me dá uma bofetada, me dá um bico, eu caio. Mas atender, levantar, a minha correira, receber a pasta, ele sobe eu no carro, pegaram a dona do telefone, lhe botaram no carro, pegaram a minha irmã, foram com ele. Qual era o valor que vocês tinham? Tinha 22 mil quase. Revoltadas, elas pedem que as autoridades resolvam a situação. O dinheiro também não é meu, eu sou mãe da Kixiquila. Esse negócio estragarem, é normal, se eles quiserem pagar, mas o portão só queremos o dinheiro que estava na pasta. E queremos a justiça das duas pessoas, que eles levaram como cabrito. Aquilo não é cabrito, é pessoa. Porque eles levaram a pisar. Já chega a porrada que eles nos deram, é demais. Se está a nível nosso sofrimento no solo, mãe, de sair quatro horas, deixar os filhos na cama, para vir vender, e os homens da autoridade venham fazer isso, nós não temos aonde ir correr. Mas se o país não tem dono, nos mostra aonde que nós podemos viver em paz, fazer o nosso negócio tranquilo, para vos deixar convosso o país. O assunto já é do conhecimento da polícia que promete averiguar a situação e responsabilizar os polícias envolvidos, caso tenham agido à margem da lei. Mas eu tive que fazer isso porque o meu filho fez esse problema, com muita dor no meu coração, mas eu tinha que fazer isso. Então é por isso que eu estou aqui, pedir ajuda, para que aquela pessoa que tiver a me escutar, para poder me dirigir a algum sítio, a um centro, a um afanato, para poder colocar o meu filho em casa.